Oi gente, sou de volta com a Usadoria Fashion, meu programa de moda com a Zatini e hoje eu estou muito animada, porque a gente vai falar sobre tendências de verão, que eu adoro e novidade é sempre bom, né? E hoje eu estou aqui com a Eve, querida Conterrânea, amei que você veio, muito obrigada, eu estou super feliz, eu sei que você comprou uma coisa na Zatini, uma tendência, que a gente não vai ver agora, porque antes eu quero saber um pouco mais de você, me conta. Então, minha relação com a moda já vem de alguns anos, eu trabalho na área já. Eu tenho um blog e nesse blog eu costumo postar meus looks, como eu tenho facilidade de me vestir com looks mais ousados e acabo ajudando várias pessoas a ousar também. E qual o seu estilo, assim, como você define? Meu estilo é casual, vai do casual ao fashion. Eu gosto de investir em peças que são diferentes, peças tendências. Ah, eu amo tendência também, adoro. E você tem alguma musa de estilo, alguma pessoa que você se inspira? Tem, Olivia Palermo. Eu adoro ela também, ela é o máximo. Chique, sem esforço, né? Ela é maravilhosa. Bom, agora me mostra o que você comprou na Zatini. Então, eu comprei essa anabela maravilhosa no site da Zatini e ela não é anabela qualquer. Não mesmo, é linda. Ela é maravilhosa, ela tem esses pompons, que é a tendência, né? E eu fico na dúvida em que look eu vou usar ela, né? Se precisa ser um look básico ou eu posso usar no look também, né? É, ela é uma tendência étnica super diferente, assim, é uma peça que já tem muita informação, mas ao mesmo tempo tem muita personalidade. Então, se você colocar com um look muito básico, assim, pode ficar meio, né, sem graça. Eu acho que tem que ser um look legal, com personalidade diferente, mas talvez sem muita informação de estampa, sabe? Mas é baseado no shape do que na cor. Mas isso a gente vai ver ali nas araras e vamos montar um look bem legal pra você. Vamos? Vamos. Bom, Eva, essa sandália étnica linda, cheia de informação, mas a gente já combinou que a gente não vai look básico pra ela. Vamos dar uma ousada, certo? Mas como tem muita cor, muita coisa acontecendo, não vamos pra estampa. A gente vai ousar nas modelagens das peças, certo? Eu gosto muito de jeans com essa tendência étnica, mas tem que ser um jeans bem específico. Eu gosto muito do jeans escuro também, mas nesse caso aqui é um modelo flare, então não ia ficar legal a proporção aí e ia cobrir a sandália. A gente quer mostrar a sandália. Então eu separei esse modelo aqui, skinny, que dá pra dobrar a barra. Gosto muito. Né, lindo. E tem essa informação dos rasgadinhos que eu acho que pode ficar bem legal aí. Vai, vai ficar legal. Junto com a sandália. A gente dobra a barra, amarra mais alto. E pra parte de cima, eu pensei em uma coisa mais boêmia mesmo. Tem esses dois modelos aqui de ciganinha, que é uma modelagem que tá super alta. Eu gosto muito das duas, as duas funcionariam. A branca é linda, mas essa rosinha aqui é da cor da sandália. Então acho que vai ficar, tipo, perfeita. Casou perfeito. Vai ficar linda. Bom, mas antes da gente provar o look de Eve e saber como ficou, eu quero contar pra vocês a novidade. A Zatini agora, além de vender looks incríveis, também vende produtos de beleza. Maquiagem, coisa pra cabelo, perfume, creme pro corpo. É o Zatini Beleza. E tem uma variedade enorme de marcas. Eu trouxe só algumas aqui pra gente ver. E vou aproveitar pra dar um pitaco na sua maquiagem também. Além da roupa. Como o look é muito verão, acho que você pode ir pra uma maquiagem mais leve. Deixar um blush um pouquinho mais rosado. Intensificar a sombra, mas ainda no marrom. E colocar um batonzinho nude. Um make mais natural, né? Um make bem natural. Pra não pesar também. Não vamos. Vai lá provar que a gente quer ver. Vou provar. Volto já. Tá. Agora vamos ver como é que ficou esse look da Eve. Eu tenho certeza que ficou incrível, porque as peças eram muito lindas. Vem, Eve, entra aí. Olha, ela já vem se achando. É, já vem na outra vibe. O look já deu um up aí na autoestima, né? Porque look de verão realmente é sempre mais pra cima, né? Eu achei que você ficou linda. E aí? Sandália muito confortável. O jeans, vestiu perfeito. Lindo. E valorizou muito o seu corpo, o seu ombro. A calça, você é magrinha. A calça skinny ficou show. E ela acabou bem na altura da sandália. Então valorizou muito a sandália, que era a peça principal, né? E a gente conseguiu montar um look que não é chato, não é boring, mas que tem bastante informação de moda e que não briga com a peça principal, que é a sandália. Me apresenta esse look. Que bom. Adorei. Adorei. A lição comprida. E a maquiagem também fez toda a diferença. A gente colocou um pouquinho mais de blush, aumentou a sombra, gloss, o cabelo, todo cacheado, bem verão. Tá perfeito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eve, eu amei a sua participação aqui. Muito obrigada. Seu look ficou lindo. A maquiagem tá incrível. E você tem que arrumar alguma coisa pra fazer hoje. Vai jantar com o namorado. Tá muito linda pra gastar esse look pra casa. Obrigada, cara. Me adorei. Que bom. Fiquei muito feliz que você veio. E, gente, essas e outras tendências você vai encontrar no site da Zatine ou no aplicativo que você pode navegar e não gasta seus dados. Tem roupa, tem acessório, tem maquiagem, tem até glitter. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma